Um verdadeiro desmonte da política indígena no Brasil. A competência na demarcação de terras indígenas foi retirada do Ministério dos Povos Indígenas e transferida para o Ministério da Justiça. A Câmara dos Deputados aprovou o desmonte das políticas públicas e do meio ambiente e também dos povos originários com a medida provisória 1154. A alteração da medida provisória 1154 é criminosa e atenta contra todos os poucos avanços que nós já tivemos da pauta indígena e ambiental nesses poucos meses de governo. O Congresso Nacional precisa entender de uma vez por todas que o futuro é a proteção ambiental e que nós, povos indígenas, somos a maior garantia da proteção dos nossos biólogos. O que não faz o menor sentido retirar a FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas. Quem melhor para discutir a demarcação dos territórios indígenas do que o próprio MPI? Esse é um desmonte da política indígena no Brasil. Frente a tantos ataques, o julgamento do marco temporal em junho no STF vai ser decisivo para que a gente assegure os direitos constitucionais dos povos indígenas garantindo a proteção dos nossos territórios. O futuro é indígena ou não haverá mais futuro para ninguém. Não podemos permitir retrocessos.